Esse canto é a garantia de que a reza para os espíritos segue por um bom caminho. E o momento não poderia ser mais oportuno, a chegada de duas canoas que pertencem aos indígenas a Vá Guarani, a Reserva Técnica do Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR UMAI, localizado no campo Juvevé da Universidade. As canoas datam do século XVII e indicam a presença ancestral dos Vá Guarani em área próxima ao atual município de Terra Roxa, que fica no oeste do estado do Paraná, no que foi uma antiga cidade militar de colonização espanhola, chamada de Cidade Real do Guairá. Foi o espírito que está cuidando. Uma mulher e um homem. Aí ele falou que tem que respeitar. E ele com certeza está esperando a visita para poder rezar para ele, a essa cultura mesmo. Meu nome é Isaías Gonçalves Aranda. E eu moro em uma aldeia de arroz, de onde foi tirada a canoa, a canoa antiga. Aí o nome da aldeia é Aldeia Nimbeté, Cidade Real. Meu nome é Adriano Benítez. Eu sou indígena guarani. Em guarani é Awanyengatu. Eu sou acadêmico de história, fazer curso de história lá na Marechal Rondon, no Ciciatura. Então, nós estamos em dois grupos aqui, mas a mesma etnia, um é de Guaíra e um de Terra Roxa, que é localizado no oeste do Paraná, que fica perto da divisa de Mato Grosso do Sul e Paraguai. Então, nós estamos desde há séculos. Então, a gente começou, acho que há uns 15, 20 anos atrás, com esse processo de reconhecimento do nosso território. Então, como a gente não tem registrado, que a gente não tem como comprovar esse território que já foi nosso, que já foi o nosso antepassado, a gente teve que respeitar toda essa democracia. E hoje está aqui em Curitiba, acompanhando esses cerimônios que foram realizados ontem. Então, tem esse regate do Canoa Velho, do município de Rarroxa. Então, a gente sempre faz essa cerimônia quando tem movimento. Então, o descoberto foi para uma cacique de lá. O cacique, o primeiro cacique que foi lá, e ele que, ele relatou que ele viu no sonho. Que o espírito que estava com a canoa, que cuidava a canoa, né, falou com ele, para ele ir até lá, no rio, que alguma coisa está lá, que vai levantar a nossa, levantar, dar mais força para a gente, a nossa luta. Então, essa cerimônia foi realizada pelos chamões rezadores, né? Como você fala, rezadores, né? Em nossa língua, a gente chama de chamões. Então, essas cerimônias espirituais foram acompanhadas, esses canoas, mobilização de espírito. O canoa tem um dono, né? E, por isso, a gente vem fazendo essa cerimônia, para poder fazer uma mudança, ou seja, alguma manifestação, que seja acompanhada pelo espírito, para não acontecer algo errado, um acidente, alguma doença, durante essa cerimônia. E o chamões, para isso, está acompanhando todos esses trabalhos. É uma equipe, na verdade, né, uma equipe que trabalha, estão acompanhando pelos provão, como vocês digam, né, é para nós, é Nyanderu, né? Na verdade, são duas canoas, né, elas foram localizadas no ano de 2013, na região do oeste do Paraná, perto das ruínas da cidade real do Guairá, que fica em terra roxa, no oeste paranense, né, que é uma região que, desde os anos 2000, vem observando um processo de reocupação guarani daquele território. Então, é um território ancestralmente reconhecido como sendo uma área de presença guarani muito intensa, né, e agora essas populações, então, vêm retornando a esses territórios ancestrais. Nesse processo de retorno, os rezadores das comunidades haviam profetizado que seriam encontrados objetos dos antepassados, que ajudariam eles nesse processo de obter o reconhecimento da legitimidade da sua ocupação nesse território. Mas, afinal, quem são os avá guarani? Então, eles vivem, né, atualmente nessa região lá, próximo de terra roxa, né, nesse sítio arqueológico de cidade de Arugairá, que é um sítio arqueológico bem importante, né, e eles ocupam essas terras lá, vivem em várias aldeias, né, não é uma única aldeia, então, são várias aldeias envolvidas, e eles ainda lutam também pelo direito à terra, né, eles não têm terra demarcada, então, por isso também essas canoas são um símbolo muito importante para eles, inclusive para essa luta que eles estão de reivindicar esse território e de afirmar a ocupação que eles estão lá há muito tempo. As canoas são datadas aproximadamente do século XVII, então, por isso que é um documento até para eles, né, muito importante para essa demarcação, essa ocupação. Então, justamente por conta dessa participação dos rezadores avá guarani, essa canoa, ela tomou uma dimensão transcendental, espiritual, e foi encontrada no processo de escavação uma nova canoa, né, e aí, parte da participação avá guarani, o principal disso é considerar a dimensão espiritual desses objetos, se comunicar com os donos, com os ancestrais, com os espíritos que estavam, então, até então cuidando desses artefatos, e agora estão dando de presente para as comunidades avá guarani, para que eles sejam esses donos agora, né, e aí, nesse processo espiritual de cuidado, é muito importante esses rituais, nos quais os rezadores avá guarani se comunicam com os espíritos guardiões, para obter as indicações de como melhor cuidar desses artefatos, né, inclusive foi solicitado pelos donos que essas canoas, elas precisam retornar para esse território, quando houverem as condições adequadas, né, para que elas possam realmente ser cuidadas dentro de uma casa de reza, dentro dos padrões dessa visão espiritual avá guarani, né. As canoas estavam sob a guarda do Museu Paranaense. Em 2013, quando elas foram descobertas, os avá guarani procuraram o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, relatando a descoberta de vestígios arqueológicos de tempos imemoriais. Então, as canoas foram resgatadas numa parceria entre o IFAM e a Secretaria de Cultura, né, foi viabilizado financeiramente pelo IFAM, mas a Secretaria de Cultura apoiou a ação no campo, em 2018. E a guarda delas ficou no MUPA, que foi o arranjo que foi feito à época. E agora, o IFAM viabilizou, com o recurso do seu orçamento, um TED, né, um Termo de Execução Decentralizada, com o MAI, Museu de Arqueologia e Etnologia da Federal, para promover ações de conservação e monitoramento da canoa, além de algumas ações em campo, lá na área onde a canoa foi resgatada, e uma capacitação dos indígenas na área de arqueologia. Então, é um momento bem especial aqui para o MAI, né, para toda a equipe do museu. A gente já está há meses em conversa com a equipe do IFAM, aqui, né, da Superintendência do Paraná, para fazer essa transferência, né, desses bens arqueológicos. São duas canoas, né, os principais, mas tem outros também fragmentos, né, desses objetos que foram resgatados pela equipe do IFAM, junto com a comunidade Javá Guarani, na região de Cidade Real de Guairá. Isso em 2018, né, esses bens, então, em 2018 foram para o Museu Paranaense. E agora, em função de um projeto em conjunto do MAI com o IFAM, esses bens vão ser transferidos aqui para a Reserva Técnica do MAI. Então, para a execução desse TED, a gente precisou transportar as canoas, né, do MUPA para a Reserva Técnica do MAI, onde vão ser executados os trabalhos. E a intenção é que esses bens, um dia, voltem lá para a comunidade Javá Guarani, né, então é uma guarda temporária, digamos assim, desses objetos. Esse é apenas o início da saga Javá Guarani, pelo reconhecimento ancestral dos povos originários à sua própria terra. Então, isso é um documento muito importante para nós. Desde a retirada, a gente está acompanhando a terra regate da canoa para o Museu Paranaense. E houve algumas, algumas imprevistos da mudança da canoa para cá, dessa universidade. Então, a gente foi chamado de novo para acompanhar, porque essa peça envolve muito espírito, o dono da canoa, até mesmo os rezadores que já faleceram, que abatizavam essa canoa. Então, a gente precisa, precisamos estar aqui nesse momento para que acompanhem essa mudança. Os indígenas Javá Guarani lutam por reconhecimento na própria região dos seus aldeamentos. Há 14 deles ao longo da terra indígena Tecoá-Guassu-Guavirá, que fica entre os municípios de Autônia, Guaíra e Terra Roxa, no oeste do estado. A luta constante contra a discriminação e o preconceito vai no sentido de buscar legitimidade no seu próprio território, onde eles são tratados como estrangeiros. A gente não é reconhecido regularmente como Arvá Guarani, que já habitava desde invasão portuguesa, espanhola, tudo. Mas a gente está começando, há 20 anos atrás, a luta pela demarcação. Então, é um momento tenso, que a gente está sofrendo muita pressão, preconceito, violação de direitos, assassinato, racismo, que a gente não é aceito na sociedade local. Que a gente não é considerado como indígenas, a gente é considerado como invasores, a gente é considerado como estrangeiro, sendo que a gente não tem nenhum país que possa falar que a gente é estrangeiro, que nós somos daqui de sempre. Para nós, indígenas, não tem a divisa. A divisa não tem terra rocha, não tem Paraná, não tem Paraguai, não tem. Porque nós somos a língua original, que é onde a gente vai, vai falar a mesma língua. Então, não é estrangeiro, não é nada, é original mesmo. E, além disso, tem a nossa escultura tradicional, que a gente, como o branco fala sempre, território é para nós um só, onde que vai a gente é um lugar só. Então, não tem esse divisor de território, na verdade. Então, nesse processo de demarcação, vem muitas lutas, muitas negações de direito, inclusive com esse marco temporal que estão querendo aprovar. Então, isso totalmente é uma lei criminosa, que estão querendo aprovar aqui, para derrubar de uma vez a todos os direitos dos povos indígenas, de resistir não somente na área irregular, mas sim algumas com regularização da terra. Então, é muito legal que a sociedade, não somente a nossa região, mas sim o Paraná, o Brasil, entender que essa região sempre foi dos indígenas, sempre foi do Arvá Guarani, que não é agora que existe lá, não é à toa que a gente não cai do céu, a gente sempre esteve presente, por isso que esse processo de demarcação, desse processo de luta, de várias coisas que estão querendo acabar nosso direito, por isso que essa canoa é muito importante para nós, que envolve muitos profissionais, não somente o rezador, não somente as lideranças indígenas, mas sim todas profissionais que estão presentes, que falam que não foi, sim, dos povos indígenas. E aí E aí E aí E aí